Oi gente, eu vou dar uma série de lembrancinha de Vingadores. Eu vou dividir em três vídeos. Em um eu vou montar três Vingadores e nos outros dois eu vou montar dois. São sete, no total são sete. Eu dividi no seguinte jeito. Em um vídeo eu vou montar o Lanterna Verde e o Wolverine. No outro vídeo eu vou montar o Hulk, o Flash e o Capitão América. E no outro vídeo eu vou montar o Homem de Ferro e o Homem Aranha. No vídeo de hoje eu vou fazer o Flash, o Capitão América e montar também o Hulk. Vou montar o Flash, o Capitão América e o Hulk. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim. Quem ainda não for inscrito no meu canal, subscreva o meu canal. E quem quiser ver como se faz lembrancinha Vingadores, é só acompanhar esse vídeo. Do Capitão América. Que eu vou deixar aí pra vocês. Aí embaixo na descrição do vídeo, onde tá escrito o molde. É só clicar que vocês vão ser direcionados pro molde. O molde do Capitão América. O molde do Flash. Aqui está. E desse lado aqui eu tenho o molde do Hulk. Eu vou montar esses três Vingadores hoje. Vou começar com o Capitão América. Eu já deixei as peças tudo cortadinha pra adiantar aqui do meu Capitão América. Aqui eu tenho um cinto. É um cinto branco. Eu cortei no EVA branco. E depois eu cortei quatro pedacinhos no EVA vermelho. E colei aqui no cinto branco. Tá lá no molde. Tá os pedacinhos vermelho e tá o cinto branco. Aqui eu tenho o cinto preto do Capitão América. E eu colei um pedacinho de EVA cinza aqui. Pra fazer a fivela do cinto preto. Esse daqui é a bota. O corpo. Aqui eu tenho os detalhes que vai na máscara do Capitão América. Precisa de dois. Aqui eu tenho a máscara do Capitão América. Aqui eu tenho os dois braços do meu Capitão América. Aqui eu tenho as duas luvas ou as duas mãos do Capitão América. Aqui eu tenho as duas mangas da roupa do meu Capitão América. Aqui eu tenho a estrela que vai no peito do meu Capitão América. Aqui eu tenho a sola do sapato do meu Capitão América no EVA marrom. Aqui eu tenho o asinho que vai na máscara do meu Capitão América também Aqui eu tenho essa parte aqui, é a parte do escudo, ó É um pedaço de EVA branco vazado Aqui é o escudo, vai ser montado assim, ó Assim, e aqui tem mais um pedacinho azul com uma estrelinha que eu já colei aqui Uma estrelinha branca que eu já colei no pedacinho azul Assim vai ser o escudo do meu Capitão América E aqui eu tenho o rosto do meu Capitão América Já deixei tudo cortadinho as peças, agora eu só vou montar tudo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Vou só montar isso daqui agora. E aí E aí E aí E aí Aqui eu tenho meu copinho já prontinho. A minha base, que é onde vai ficar aqui o meu Capitão América. E essa parte aqui é onde eu vou colar o Capitão América aqui. De cola. Vou colar aqui. O meu palitinho de churrasco junto com essa tirinha de EVA que eu colar aqui o meu Capitão América. Então, a América já está colado aqui. Então, a América já está colado aqui na minha base. Agora, eu vou passar cola e vou colar aqui. As minhas brancas aqui na minhas brancas aqui na minhas brancas aqui na minhas brancas aqui na bota dele. Já está pronto a minha lembrancinha do Capitão América. Agora, eu vou montar aqui na minha base. Agora, eu vou montar o Capitão América. A bota, a bota, o corpo. Esse detalhe aqui, ele vai na máscara. São dois. Vão precisar de dois. A sola do sapato também está aqui. Vê a marrom. Duas. Esse detalhezinho aqui, ó. Ele vai na bota também. Tem dois. Esse daqui não. Esse daqui ele vai na bota. Tem dois. Esse daqui é o raio que vai no peito dele. Que vai em cima dessa bolinha branca. Que tem o círculo branco. E este raio vai em cima aqui do círculo branco. Esses aqui são os detalhes da cintura dele. E da manga da roupa. E aqui está os dois braços do meu freche. Agora, eu vou montar o meu freche. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, aqui está o meu freste já montadinho. Agora também, eu só vou colar ele aqui na base que também já está montada. As bases que eu vou fazer dos meus vingadores são todas da mesma cor. A base aqui onde vai ficar o vingadorzinho vai ser preta, o copinho branco e sempre a mesma cor. Todas da mesma cor. Vou ficar assim. Está o meu freste já colado na base e agora eu vou colar aqui o meu copinho. Pronto. Mais uma lembrancinha de vingador freste. E agora eu vou montar o meu Hulk. Capitão América. Eu já dei o Homem-Aranha no outro vídeo e o Homem de Ferro. Nesse vídeo eu estou montando o freste e o Capitão América. Agora eu vou montar o Hulk. Aqui eu já tenho todas as peças do Hulk também já cortadinhas do Hulk. É só, é rapidinho, é o short dele aqui. Vou colar aqui. E o cabelo dele que eu vou colar aqui. Já está montado o meu Hulk praticamente. Falta fazer o olho, a boca, a boquinha dele. Vou fazer aqui com a canetinha permanente preta. Aqui tem o detalhe aqui do peitoral dele aqui. Que eu também vou fazer com a caneta permanente preta. Assim. Agora eu vou fazer o olho. O olho do meu Hulk vai ser uma bolinha branca. Com uma bolinha preta dentro. Uma bolinha branca. Agora com a canetinha preta eu vou fazer uma bolinha preta. Tem que esperar a tinta secar um pouco. Fiz uma bolinha branca. Fiz uma bolinha branca. Com a caneta permanente preta eu fiz uma bolinha preta. E agora com a tinta de tecido vou fazer uma bolinha branca dentro dessa bolinha preta. Tentar fazer uma bola que a gente tinha aqui. Pronto. O olho do meu Hulk já está desenhado. Agora também só vou colar o meu Hulk na base. Aqui está a base. Já adiantei aqui. Já colei o copinho. Agora já colei o meu Hulk aqui na base. E já está pronto também o meu Vingador Hulk. Então o vídeo de hoje foi o Mérica. O Hulk. Aqui está. E o Fresh. Obrigada gente. Fique com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.